Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E como essa semana eu estou fazendo a semana da interatividade, eu recebi... Olha, ela mandou esse e-mail dando um feedback. Boa madrugada, querido! Boa madrugada, minha querida! Como eu gravo vídeos de madrugada, né? Há algum tempo tenho acompanhado seu canal no YouTube e quero parabenizá-lo pelo trabalho grandioso e criativo de autoajuda. Tenho 23 anos, busquei conselhos sobre término de relacionamento. Escrevi um e-mail sobre meu caso, mas o tempo passou e vi que precisava começar uma nova história para mim. Minha pretensão com este e-mail é fazer um feedback sobre os seus vídeos que tenho assistido. Você, se assim posso chamá-lo... Ai, por favor, né? Por favor, né? Vai me chamar do quê? Vossa Senhoria? É uma pessoa fantástica. Mesmo à distância, moro em Recife, no Pernambuco. Posso perceber que você é um homem de caráter excepcional. Muito obrigado! O que de fato ajuda as pessoas é mergulhar junto a elas nas suas próprias dores a fim de curá-las. Por isso, seu canal tem alcançado proporções incríveis. Aprendi muitos princípios com você ao assistir seus vídeos, principalmente as dicas para elevar a autoestima. Já sofri bastante com relacionamentos, agora estou me reinventando. A gente sempre tem que se reinventar, né? A gente tem que recriar determinadas situações. Estou eternamente grato a você pela bela iniciativa. Isso é viver filosofia. Muito bonito ver o amor que você tem por sua cidade. Valorizo isso. Realmente, adoro a minha cidade, amo a minha cidade. Por isso que na introdução, eu sempre falo diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Faço questão de falar. Gosto mesmo. Como não venho relatar sobre relacionamentos, meu desejo seria enviar essas palavras para seu e-mail pessoal, como uma amiga. Realmente gostaria de ter um amigo como você. Será uma mulher de grande sorte, aquela que conquistar seu coração. Ela será muito feliz. Continue expandindo seu trabalho. Você é um dos que encontrou uma verdadeira utilidade de uma rede social. Parabéns! E não pare nunca. Muito obrigado, minha querida. Obrigada. Obrigada. Boas festas. Um ano novo de muito sucesso. Saúde e aprendizado. Você merece. Porque ela mandou isso aqui no dia 29 de dezembro. Mandou esse feedback. Abraço fraterno Andrezão. Muito obrigado, minha querida. Não tem o seu nome aqui, não é? Ah, no e-mail. Pelo e-mail, seu nome deve ser Luciana. Muito obrigado, Luciana. Você que mora em Recife, no Pernambuco. É sempre muito bom receber feedback. Realmente é ótimo receber feedback. E muito obrigado pela sua participação. Um abraço enorme a você aí em Recife. E vamos à situação de hoje. Ela. Ah, a primeira mulher da semana, né? Até o e-mail anterior, só homens, homens. Bom dia, André. Bom dia. Seus vídeos são maravilhosos. Seu trabalho me ajudou muito nesses últimos dias. Resolvi, então, lhe contar meu caso, resumidamente, para que você possa me ajudar. Eu e o fulano de tal tivemos um namoro maravilhoso, muito intenso, com muita dedicação e entrega. Minha família sempre o amou muito, assim como a dele a mim. Com o tempo, perto de completarmos três anos juntos, o namoro foi apresentando alguns desgastes. Começamos a brigar, o que não era comum em nossa relação. Assim que passou o nosso aniversário de namoro, o fulano de tal ficou muito estranho por alguns dias. E em janeiro de 2013, terminou comigo, dizendo que me amava muito, mas que não dava mais certo. Que nós dois já estávamos desgastados. Perdi meu chão. Não sabia o que fazer. Além de meu namorado, eu o tinha como melhor amigo, cúmplice e confidente. Ele rapidamente retomou sua vida. Se envolveu brevemente com outras mulheres e eu adoeci. Perdi oito quilos em quinze dias. Gente, não? Olha, é o espado amor. Não conseguia comer. Durante dois meses eu fiz tudo errado. Eu implorei para voltar. Tentei convencê-lo várias vezes. Fui até a casa dele. Ia a lugares que eu sabia que ele estaria. Tentei de tudo. E só piorava a situação. Até ele chegar a tomar birra. Tomar birra. Até ele chegar a tomar birra de mim e me tratar mal. Ao passar dois meses eu cansei e acabei desistindo de tentar. Continuei sofrendo, mas não mais me permitia demonstrar. Renovei meu guarda-roupa, comecei a sair muito e até me envolvi com outros homens e comecei a tratá-lo com indiferença. Quando comecei a agir assim, vi logo uma mudança nele e na forma como tentava aos poucos, veladamente se aproximar. No dia em que completaria quatro meses que estávamos separados, ele me procurou, dizendo que me amava muito, que o tempo sem mim havia apenas servido para mostrar que ele não queria mais ficar longe. É engraçado isso, né? Parece que as pessoas ficam meio que com jogos, assim. A hora que está correndo atrás, não quer. A hora que se afasta. A hora que dá uma renovada. A hora que... Aí é que eu começo a perceber determinadas coisas. O ser humano é complicado. Nós, seres humanos, somos complicados. Que... que loucura. Então, reatamos o namoro. Dessa vez, o relacionamento estava ainda mais sólido, mais maduro, corrigindo tudo que antes gerava conflitos. Ele sempre comentava isso com todos. Fazíamos planos e estávamos juntando dinheiro para comprar nosso apartamento. Viajamos juntos há menos de um mês. E há três dias ele ficou muito estranho, muito frio, distante. Assim como a primeira vez. Percebi que durante esses dias ele estava o dia todo no bate-papo do WhatsApp. O que não era comum. E quando eu perguntei com quem tanto conversava, ele me disse que eu estava paranoica. E dizia que nem tempo para isso ele não tinha. Sexta... Dia 27 de dezembro de 2013. Ele veio até a minha casa. Disse que queria terminar. Que não me amava mais como antes. E que desde o dia que voltamos ele não conseguiu ser o mesmo comigo. Mas que não tem nada para reclamar de mim. Dessa vez fiz tudo diferente. Não exaltei. Não tentei convencê-lo. Apenas aceitei. Corretíssima! Ué! Tem outra coisa a gente fazer a não ser aceitar? Não é? Meu querido, minha querida que está me assistindo. Você que está passando por término de relacionamento. Tem outra opção a não ser aceitar? Eu não estou dizendo que a gente não vai sentir. Não estou dizendo que você não vai sentir. Mas tem outra coisa a não ser aceitar? A gente pode obrigar alguém a permanecer com a gente? Adianta fazer escândalo? De repente o que você pode fazer é tentar conversar. Tentar entender as razões. Mas num caso desse aqui. A pessoa já chegou e já conversou. Já expôs. Olha, não dá mais. Não é? Desde que a gente voltou eu não sou o mesmo. Com você. Quer dizer, a pessoa já expôs. Tem outra coisa a não ser aceitar? Conversa já foi feita. Diferente daquela pessoa que chega e fala, eu não tenho motivo, quero terminar. E você está sem entender, você quer saber o porquê. A pessoa já chega com os motivos. Olha, a gente está brigando muito. Entende? A gente está brigando muito. Então realmente não dá mais. Então o que eu posso fazer? A não ser aceitar. Vai adiantar xilique? Vai adiantar escândalo? Vai adiantar surto? Vai adiantar chantagem? Pelo contrário. Você quer alguém do seu lado por causa dessa chantagem? Repito. Não estou dizendo que nós não iremos sentir. Mas não nos resta outra alternativa a não ser aceitar. Respeitar a decisão da pessoa. E respeitar a decisão da pessoa. E seguir a nossa vida. Ah, eu não consigo. Eu não consigo seguir. Não, a gente tem que seguir. A gente tem que seguir. E aí a gente tem que começar a desenvolver mecanismos para isso. Estratégias, coisas práticas. E aí tem vídeos, um monte de vídeos que eu falo aí de como você conseguir isso. Como você desenvolver essas estratégias para você se libertar e para você seguir o seu caminho. Para você seguir em frente. Mas o seu discurso não faz o menor sentido. Ele estava carinhoso, romântico e atencioso como sempre. E fazendo planos comigo. A sua mudança foi apenas nesses últimos dias. Eu e todos à nossa volta estamos surpresos e sem entender o que aconteceu. Sua própria mãe me disse que ele comentou com ela de como estava feliz com a nossa relação há menos de 15 dias atrás. Estou arrasada, mas acho que a minha ficha ainda não caiu. Não sei como agir, nem o que pensar. Não consegui chorar. Não sei o que pensar. Você sabe, minha querida, essa questão de não conseguir chorar. Você sabe que quando o baque é muito forte, às vezes a gente não chora mesmo. O baque é tão forte, aquilo assim cai como... Que você não chora. Eu entendo isso. Você recebe aquela notícia quando você não esperava. Quando você estava com tantos planos, tantos projetos. Apartamento. Estávamos bem. Estávamos tão bem. Todos à nossa volta percebiam isso. Então, quer dizer, você toma esse baque de novo. Uma situação assim. Quer dizer, você fala, não, meu, eu nem choro. É uma coisa assim, tão forte, que a gente nem chora. O que eu devo fazer? O que pensar? O que pode ter acontecido? Agradeço desde já. Minha querida, o que você deve fazer, você já fez. Você aceitou? Né? Aceitei. Ué, a pessoa chega, que nem eu disse. Você aceitou. Tá. O que pensar? Agora, o que você deve pensar, aí já é complicado eu dizer o que você deve pensar. O que pode ter acontecido? Minha querida, é difícil também falar o que pode ter acontecido. Eu só vou... Não estou falando do seu namorado especificamente, não é? Mas, veja bem. O que acontece muitas vezes... O que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece isso. A pessoa... Você... Ó, só teve um detalhe. Você falou... Ai, estava conversando no WhatsApp. Estava muito tempo no WhatsApp, né? E falou que eu estava paranoica. Às vezes, o que pode acontecer é o seguinte. Surge uma pessoa... Não estou dizendo que foi o seu caso agora. Agora eu estou falando de forma genérica. Estou levantando hipóteses nas mais diversas situações. Olha... Uma hipótese. Às vezes surge uma pessoa que chamou atenção. Entende? E aquela pessoa também retribuiu... Retribuiu... Né? Um... Sabe? Retribuiu... Correspondeu. Não é que retribuiu. Correspondeu com um olhar... Ah, e aí? Nossa! Eu posso conseguir. Eu posso isso. Eu posso aquilo. Né? Olha, está me querendo. É aí que muitas vezes... O namoro... Entra em crise. E a pessoa acha, então, que tem que terminar. Então, quer dizer... Mas, para eu fazer alguma coisa, eu vou ter que terminar. Nossa! Mas tem gente que faz isso? Tem. Tem gente que faz isso. Tem gente que coloca toda uma relação... Por causa... De uma transa. Coloca toda uma relação... Chega, fala... Entende? Aí sai... Transa... Vê que não é nada daquilo... E depois... Quer retomar. Aí volta atrás. Porque aí percebe... Que sexo é a coisa mais fácil da gente conseguir. Agora... Companheirismo... Não é? Afinidade... É... Você está junto da pessoa... Troca... Partilha... Isso aí... Ha, ha, ha... Isso não é fácil de encontrar. Sexo a gente pode encontrar em qualquer esquina. Agora... Companheirismo... A pessoa estar ao seu lado... Ter química... Pele... Cheiro... Afinidade... Uma coisa é tesão. O tesão ele vem de forma... Né... Avassaladora. E aí muita gente... Se deixa tomar pelo tesão... E acaba tomando atitudes movidas pelo tesão. E depois é que elas vão perceber a burrada que elas fizeram. É... Outra... Hipótese... Né... Você não falou... Você não falou nada de balada. Mas como eu estou levantando... Como tem tanta gente que assiste aos vídeos e eu fico muito grato... Tem muita gente que às vezes chega... Puxa vida... A nossa relação estava boa. A nossa relação... Tem gente que termina... A gente sabe por quê? Por causa de baladinha. Não estou dizendo que é o seu caso. Agora... Outras hipóteses para pessoas que chegam e falam... Eu não entendo. Né... Como você disse aqui... Como que é que... Como você disse aqui... É... O seu discurso não faz o menor sentido. Quer dizer... A pessoa pensa assim... Não... O discurso... Né... Porque como eu disse... A gente tem que aceitar... A pessoa nos disse alguma coisa... A pessoa chega e fala... Ah... Estávamos brigando demais... Estávamos... Aí você pensa... Meu... Eu tenho que aceitar... Tudo bem... Eu vou aceitar... Vou respeitar a sua decisão... Mas o seu discurso não faz o menor sentido... Porque a gente já brigou... Muitas outras vezes... Por... Por coisas assim... Tão mais sérias... E agora... Por causa disso... E aí você vai descobrir que na verdade... É... Usou essa briguinha mínima... Porque queria pegar uma baladinha... Porque queria ir para a praia... Solteiro com os amigos... Então quer dizer... Termina com você na quinta... Para no sábado... Se enfiar na baladinha... Com os amigos... Descer para a praia com os amigos... No sábado... Passar o final de semana... Lá... Então... Usou aquela briga mínima... Por causa disso... Né... Pera lá... Mas o seu discurso não faz o menor sentido... Você está vendo? E é aí que muita relação vai por água abaixo... Muita relação vai por água abaixo... Porque depois... A pessoa que na verdade... Pensa... Pera lá... Mas então... Toda vez que quiser ir para uma praia... Toda vez que quiser ir para uma baladinha... Toda vez que... Quiser ficar solteirinho com os amigos... Vai terminar comigo? Ou solteirinha... Porque isso não é uma questão de homens... Homens e mulheres... Agem dessa forma... Vai fazer isso comigo? Vai me deixar assim? Quer dizer que... Então... Eu... Me olha como um empecilho... Para fazer o que quer fazer? Ou... Outros casos... A pessoa quer usar droga... Sabe que você é contra... Sabe que você não apoia... Pelo contrário... Que você é totalmente contra... E aí vai ter uma rave... Vai ter uma balada... Não sei das quantas... Que faz anos que não tem... Aí a pessoa... Associa aquela balada... Lógico... Com usar a droga... E aí então... Por causa daquela situação... Cria... Tem gente que acaba até criando situações... Por isso que eu falo que a droga... É... Olha... É horrível... Além das mentiras... A droga... Cria... A pessoa cria situações... Para proporcionar brigas... Desentendimentos... Ela cria uma teoria... Que existe só na cabeça dela... Por isso que o discurso... Se transforma num discurso... Sem sentido... Como assim... Sem sentido... Até 15 dias atrás... Falou para não sei quem... Até... Não estou falando do seu caso... Que o seu namorado é drogado... Pelo amor de Deus... Estou usando aqui... Exemplos que você deu... Mas que muita gente passa por essa situação... Nossa... A gente fazia planos... Tinha planos... Até semana passada... Falava para todo mundo... Conversava... O discurso não faz o menor sentido... Não faz o menor sentido... Por quê? Porque o vício fala mais alto... O vício fala mais alto que o sentimento... E muitos relacionamentos... Vão pelo ralo abaixo... Por causa disso... A droga... Ela destrói... Ela vai passando como um rolo compressor... Em cima dessas situações aí... Porque aí depois... A pessoa volta a te procurar... Mas aí você fala assim... Não... Pera lá... Eu já perdoei outras mentiras... Eu já perdoei outras coisas... Agora daqui 3, 4 meses... Vai ter uma outra balada... Vai ter uma outra rave... Sempre vai ter... E vai acontecer isso de novo... E aí você decide então... Por você... E decide não mais... Continuar a relação... E uma relação que poderia ter sido... Tão bonita... Com um sentimento tão verdadeiro... Vai embora... Vai embora... Porque aí você opta por isso... Você opta por você... Porque você já deu chances... Entende minha querida? Então tem determinadas coisas... Que a gente tem que analisar realmente... A situação... Como você diz assim... O que pode ter acontecido... Você está vendo que eu levantei várias hipóteses... Porque tem muita gente que assiste... E muita gente faz essa pergunta... Mas a alegação que a pessoa me fez... Não faz o menor sentido... Porque muitas vezes tem muitas hipóteses... Tem muitas coisas... E só a gente... Quando a gente conhece a pessoa... A gente sabe por quê... A única coisa que de concreto... Que você deixou meio que nas entrelinhas... Foi... Ah, estava no WhatsApp... Coisa que não era comum... Ele ficou muito tempo no bate-papo do WhatsApp... Coisa que não era comum... Ué... Será que surgiu alguma paquerinha? E aí então... Olha para você como um empecilho... Para que ele saia com essa pessoa... Infelizmente tem gente que é assim... Infelizmente... Como eu disse... Tem gente que vai se deixar levar... Pelo tesão do momento... Pela empolgação do tesão do momento... Por aquela transa... Que é... Que está para acontecer... E eu preciso sair... Eu preciso sair... Nossa... É... Então quer dizer... E aí eu vou terminar... Eu vou aproveitar o término... Aí o término... Depois a gente volta... Pelo menos estava terminado... Então tem muitas coisas... Que acontecem... Infelizmente... Porque as pessoas... Elas... É... Priorizam... É... Esse tipo de situação... Entende? Valorizam... Essas situações... Que são... Extremamente... Superficiais... Passageiras... Vazias... Como por exemplo... O sexo pelo sexo... Não é... Só para sair com alguém... Aí num final de semana... Sexo a gente tem em qualquer esquina... Uma baladinha qualquer... Só para ir solteiro para a praia... Com amigos... Só para curtir... Não é... Para ir para Barretos... No rodeio... O grande rodeio em Barretos... Só para curtir aquele momento... Só para curtir aquela... Aquela... Ah... Tem que estar solteiro... Tem que estar... Então tem muita gente... Para curtir droga... Para usar droga... Sabe que você é uma pessoa... Que vai contra... Então está vendo como tem coisas... Ou... Tem gente que... Ah... Mas tem gente que pode ter terminado... Só porque teve uma crise... Mesmo uma crise momentânea... Também... Não é porque a pessoa terminou... Sem motivo aparente... Ah... Mas o discurso não faz o menor sentido... Significa que ela se enquadra... Em tudo isso que eu estou falando aqui... Às vezes a pessoa teve um tilt... Entende? Teve um tilt... Viu que a responsabilidade estava se aproximando... Comprar apartamento... Não é? Olhou outras situações... Olhou casamentos... Olhou casamentos... Às vezes... Olhou casamentos frustrados... Casamentos com... Com situações muito conflituosas... E aí teve um tilt... Entrou em crise... Pode ser isso também? Também... Não é porque a pessoa... Às vezes... Sabe... Quando o discurso não faz o menor sentido... Porque pode ser... Que dentro dela... As coisas também não se encaixaram... Direito... E ela falou a partir daquilo que estava em confusão dentro dela... Também... Também... Então são muitas as hipóteses... Por isso que a gente tem que analisar as situações... Perceber... E que às vezes as pessoas podem entrar em crise assim... Podem entrar em crise... Sem se enquadrarem... Sem se enquadrarem em nenhum daqueles exemplos que eu dei de coisas aparentemente superficiais... Pode ser conflitos internos... Tantas coisas podem fazer com que a pessoa entre em uma crise... E fala... Não, olha... A gente não dá mais certo... É um risco... É... Pode estar dando um tiro no pé... Pode estar comprometendo toda a relação... Porque depois pode ser você que... Sabe... Fique saturada de tudo isso... Pode ser... Por isso que a gente sempre tem que buscar esse autoconhecimento... E a gente sempre tem que pensar no que a gente vai fazer... E jamais achar que a pessoa sempre vai estar disponível... Que a pessoa sempre... Eu termino quantas vezes eu quiser... E depois eu volto... A pessoa não resiste e volta comigo... Cuidado... Se você é o tipo de pessoa que pensa assim... Eu posso terminar quantas vezes eu quiser... Que a pessoa está aqui na minha mão... Eu posso ir lá para a minha baladinha... Eu posso ir lá para a praia... Para o rodeio... Entendeu... Ficar solteirinho com meus amigos... Depois eu volto... Quando eu quiser a pessoa está aqui... Uma hora cansa... Uma hora a gente grita... Pela nossa independência... Pela nossa liberdade... Não quero mais esse tipo de situação... Aí a pessoa percebe... Quem de fato ela perdeu... É isso... Inscrevam-se... Eu fico aqui aguardando a sua inscrição... Participe... Participe do Facebook... Clique em seguir... Participe do blog... Participe de todas as sessões aqui do canal Ponto de Vista... Muito obrigado... E um forte abraço...